pastor vlog e moto vlog e pregando o evangelho sobre duas rodas Goiães, Minas Gerais eu tenho a palavra de Deus pra você elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra é isso aí, tapiscation, tapiscation, pastor vlog e moto vlog pregando o evangelho sobre duas rodas Goiães, Minas Gerais é isso aí estou aqui dando um passeio na XRS 190 que motinha gostosa, viu? muito torque moto excelente, tá? muito gostosa ela é ABS dianteiro traseira é disco mas é uma moto de muito torque muito macia que salve especial para todos os inscritos do canal que Deus te abençoe em nome de Jesus e é só inscrever que eu retribuirei estou fazendo aqui um teste ride rapidinho não posso pegar muita velocidade no asfalto que essa moto está emprestada para mim que eu estou adquirindo uma outra então o cara me emprestou ela então é a moto aí que está a 95 agora tranquilo, sem acelerar muito vou entrar aqui no a gente que é que é Iamarreiro é interessante, né? a gente acostumado com a seta em outro lugar a gente pega essa aqui a gente dá uma apanhada nas motos rondas mas a gente pega rapidinho estou aqui no condomínio Buritiço olha que torque essa moto tem pai, estou subindo aqui igual a Fazer 250 porque eu posso falar que eu já tive Fazer, né? então olha que moto maravilhosa ABS já ia apertar de novo a buzina achando que era olha o torque dessa moto segunda, terceira sem acelerar muito, tá bom? estou indo só 8 mil rotações curvinha, dá uma reduzida é isso apaixonado com a moto, hein? só que a moto que estou comprando é essa, não estou fazendo só um estou impressionado com a maciez da moto tá bom? são coisas, né? que, por exemplo, já tive moto esportiva tive a MT-03 bem mais dura a Fazer também mais dura com certeza, porém a Fazer é mais macia do que a MT-03 porque a MT-03, claro, é uma moto esportiva essa moto tem muito torque olha que maravilha coisa boa a gente apaixona com ela, tá? freio ABS maravilhoso a que eu estou apanhando é freio a disco dianteiro e tambor traseiro essa aqui é XRS 190 então assim, só para te falar um pouquinho talvez você deseja a moto eu sempre falo, antes de você comprar dá um teste faz um teste com a moto não compra por por exemplo, indução minha tá bom? por influência minha ou de alguém não é bom você pegar a moto e dar um rolé com ela eu tenho 1,85m peso 100kg tá bom? rapaz, estou impressionado com essa moto muito fácil de pilotar, tá? muito fácil mesmo não é uma moto pesada isso aqui está com 1,900km ou seja, está maciando ainda, né? olha que freio agora eu vou lá para o centro é isso então, uma moto maravilhosa dando um uma voltinha nela aqui, essa moto é da Tani Honda a concessionária aqui de Goiás o gerente é o Betinho então eu estou dando um teste de raio não vou para a rodovia não, mas rodovia acredito que essa moto deve dar mais de o 130 deve dar, tá? com certeza para cima talvez, eu não sei aí tu vai ter canais aí que vai ter o speed certinho, tá bom? olha que moto mas você volta a marcha você reduz e responde mesmo fora o barulhão que é bonito, né? o barulhão do pneu já ir de novo na buzina é isso aí, pastor vlog, motovlog pregando a vangélica sobre duas rodas XR190 olha que moto boa olha que acelerada vou dar uma esticadinha aqui até oito mil rotações passando quebra-mola mas você vê um pedacinho eu tenho medo dos senhores assim, eu tenho medo de dar uma tonteira cair na frente da gente Deus guarda ele em nome de Jesus moto maravilhosa e outra coisa eu quero dizer para você eu tenho 1,85kg como eu falei 100kg você fica super bem nessa moto muito confortável meu braço aqui está certinho, tá? tomou você aqui com o dedo moto alta muito boa para você que é baixo faça no teste mais possível você puder porque se fosse você sem fazer o teste não compra de jeito nenhum não porque eu acredito que ela é alta uma moto alta para quem tem estatura baixa 1,65kg eu acredito para quem é alta para você mas não quer dizer que você não possa comprar uma moto dessa eu quando era garoto muitos aí que sabem mais antigos 200 aí pegava as bicicletas monarque as barras circular ela tinha no meio dela do quadro ela tinha uma roda então quando a gente não alcançava a gente enfiava no meio daquela roda do pé e ia pedalando era de lado então tudo nessa vida tem jeito então claro com certeza de lado você consegue descer nela mas você vai viver o resto da sua vida sim então tem que pensar bem uma moto muito boa toque maravilhoso olha você é isso aí então que Deus te abençoe em nome de Jesus amém o teu palavra de Deus para você e a palavra de Deus para você 1 Pedro 5 versículo 8 sede sóbrios e vigiai porque o diabo vosso adversário anda o vosso dobra-me como um leão tentando achar que possa tragar o que eu aprendo aqui eu tenho que ser sóbrio o que é sóbrio é que não está embriagado sabe o que eu fico triste um monte de motociclistas embriagados você está doido rapaz é morte na certa e outra coisa o problema não é só o motociclista vai morrer o problema é quando envolve pessoas o problema é quando envolve pessoas também a pessoa pega uma criancinha meu Deus do céu misericórdia então o sede sóbrios e vigiar então primeiro não anda nessa vida embriagada não sabe com quem que eu embriago? embriago a presença do Espírito Santo na minha vida não preciso de mais nada sou feliz com a presença do Espírito Santo me embriago me traz uma alegria maravilhosa sem precisar ser bebida alcoólica bebida alcoólica tem sido mal querido tem destruído família destruído pessoas pessoas sendo mandadas embora porque é um ótimo profissional mas infelizmente por causa do vício ali vai perdendo serviço acaba a firma tendo que mandar embora ou seja, vai perder o serviço nós estamos vivendo um tempo que estamos em crise e segundo o conselho que Pedro dá ali se ele sobe tem que vigiar tem que vigiar então se você sobe e vigia você está feito tá bom? aí o que vai acontecer? porque o diabo manda o nosso redobre a mina como leão tentando achar que possa tragar mas quando eu estou sobe estou vigilante ele não consegue me pegar por que pastor? porque a Bíblia diz que 1 João capítulo 5 versículo 18 diz que nós que somos nascidos de Deus você entregou nossas reis a Jesus a Bíblia diz que o maligno não nos toca então entrega a sua vida para Jesus o maligno não vai tocar na tua vida em nome de Jesus tá bom? que Deus te abençoe em nome de Jesus XRS 190 recomendo a máquina é uma moto maravilhosa tá bom? pode comprar sem medo mas pesquisa também né? que você pode ter alguma informação em mecânica tá bom? isso eu não cheguei a fazer mas eu acredito nessa eu motasse tá? pelo que eu estou vendo aqui muito boa moto Deus te abençoe em nome de Jesus tá aí 3 anos de garantia tá bom? não é minha tá? é teste ride teste ride tá comigo se alguém quiser dar uma volta eu levo lá e me dão uma outra moto até que a minha chegue muito boa moto graças a Deus tá bom? então aqui é só pessoal para todos inscritos no canal insere, sobe e vigiai porque o diabo é o vosso adversário anda o nosso derredor para mim como leão tentando achar quem pode tragar só vai tragar os embriagados os que estão fora da presença de Deus que estão na prática do pecado o diabo vem para roubar matar e destruir embora ele fale do falso profeta do falso pastor mas eu posso usar de uma tipologia de satanás roubar, matar e destruir deixa acontecer na tua vida não, tá bom? Deus te abençoe no XRS 190 top demais